Agora tem notícia chegando direto da região do Cariri, onde um duplo homicídio, gente, foi registrado durante a madrugada de hoje. As informações que vem de lá é de Hugo Deleon na tela da cidade agora. O duplo homicídio aconteceu na madrugada desta quinta-feira no bairro Pirajá, aqui em Juazeiro do Norte. Homens armados invadiram a casa onde estava o casal. A Cícera Vitória Gomes, de 19 anos de idade, e o companheiro dela, o William José da Silva, de 22 anos. Eles foram mortos com vários disparos de arma de fogo. Os dois que tinham passagem, na verdade ele tinha passagem pela polícia e a mulher aparecia como testemunha de uma tentativa de latrocínio que o companheiro dela cometeu anos atrás. O homem foi executado, provavelmente o alvo principal era ele, e a mulher estava na hora errada, na companhia também errada e também deve ter sido morta pelas circunstâncias também executadas. A Polícia Civil de Juazeiro do Norte, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga esse duplo homicídio, que deve ter relação com a vida pregressa, passada do suspeito. O William, ele tinha várias passagens, além dessa tentativa de latrocínio, ele tentou matar um desafeto dele, ele também respondia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e também já tinha sido vítima de duas tentativas de homicídio. Ele sobreviveu, foi preso, estava em liberdade há algum tempo e desta vez não teve a mesma sorte. Além dele, a companheira dele também foi executada.